Seguimos acompanhando as investigações sobre a morte do jovem Lucas na casa de um colega em Sobradinho, em pleno carnaval. A família dele tá tão triste, tão angustiada com essa história, não é pra menos, né? A polícia segue duas linhas de investigação, a gente já falou aqui, mas o mais provável até agora é que o rapaz de 20 anos tenha sido assassinado. Vem aqui pra esse cantinho, vou falar com a Maíra Guedes agora, porque o pai do Lucas falou com o delegado informalmente. As investigações estão avançando a partir dessa conversa. Será que a gente vai saber disso agora com a Maíra? Maíra, essa conversa informal também é uma forma da polícia esclarecer, ligar alguns pontos sobre a personalidade do Lucas, né? Sobre como ele tava vivendo os últimos dias dele, porque uma das linhas seria não o assassinato, mas que ele tivesse posto fim à própria vida. Mas a família não acredita muito nessa versão não, né, Maíra? É, Neila, de acordo com o delegado, é uma linha de investigação e uma hipótese que não está sendo muito bem aceita, né? Isso de uma forma geral, tanto pela família quanto pelo público, de uma forma geral com relação a ele ter tirado a própria vida. O pai foi ouvido, sim, ontem aqui na delegacia, de informalmente. Hoje está previsto o depoimento oficial dele, né, Nesse depoimento informal, de acordo com o delegado, ele estava bastante abalado, prestando as informações necessárias, mas hoje, então, vai ser esse depoimento oficial. Lembrando que outras pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia, são algumas versões que estão sendo confrontadas, de acordo com o delegado, são versões coerentes, porém, com algumas divergências, essas divergências estão sendo apuradas. São as lacunas ali que a polícia vê nessa investigação para entender, de fato, o que aconteceu. Porque a gente relembra aí um pouquinho, viu, Neila? Ele saiu com os amigos para um bloco de carnaval, depois foi para a casa desse amigo que fica aqui em Sobradinho, e aí eles foram assistir a um filme. Os pais, o pai desse adolescente, dono da residência, estava no local, depois ele saiu, retornou, e eles ficaram lá durante todo esse dia, até que, em determinado momento, o Lucas Monte, de 20 anos, teria saído da residência e não teria mais voltado. Foi quando a família do Lucas deu que ele estava desaparecido e o corpo foi encontrado no fundo desse lote da residência já no sábado, sábado de carnaval. A polícia, então, começou a investigar toda essa situação, o que, de fato, aconteceu com o Lucas. O que se sabe é que ele não saiu da residência. As imagens mostram que ele entrou, não saiu, bem como ninguém mais entrou na residência, além daquelas pessoas que já estavam ali no local. Sete pessoas no total, tá? Incluindo o Lucas e também o pai do adolescente, o dono da residência. A polícia está agora analisando todos os fatos, todas as provas que foram encontradas. Já foi feita uma perícia no local, eles utilizaram o luminol, que é aquela técnica para saber se há vestígios de sangue dentro da residência. Não foi encontrado nada e acredita-se que ele tenha morrido do lado de fora. Agora, como você mencionou, viu, Neila, há duas linhas de investigação. Uma delas se trata de um homicídio. Isso porque o corpo do Lucas foi encontrado com alguns ferimentos de faca e uma faca também foi encontrada ao lado do corpo. Porém, o corpo e a faca estavam limpos de sangue. Então, pode ser que alguém tenha limpado ou pode ser que também tenha sido limpo ali por causa de uma chuva que caiu. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Porém, uma outra hipótese também está sendo investigada, como você mencionou, que é o fato do Lucas ter tirado a própria vida. Isso porque, aparentemente, as perforações de faca que foram encontradas no corpo de Lucas são perforações superficiais, o que poderia não causar a morte dele. É tudo tão misterioso, é tudo tão estranho, mas ele estava semi-nu, ele ia tirar a roupa para provocar. É a polícia mesmo que tem que investigar. Os exames do corpo do Lucas e os exames da arma provavelmente utilizada podem ajudar na investigação, mas elas ainda demoram um pouco para sair, né, Maíra? Existe um prazo ali para que isso tudo seja concluído, né? Isso, o prazo oficial é de 30 dias, Neila, mas o delegado pediu que esse processo fosse agilizado devido à gravidade desse caso e também de alguns mistérios que precisam ser desvendados, né? No caso, esses laudos vão ficar prontos, então, dentro desse período, vão indicar, de fato, a causa da morte, esses ferimentos, se houve, por exemplo, algum abuso, já que ele foi encontrado semi-nu, né, com poucas roupas ali no local, essa faca estava limpa, mas pode ser que haja alguma impressão digital nessa faca, então, tudo isso, de fato, vai ajudar a polícia a juntar os resultados dessa perícia que foi feita com os depoimentos que foram colhidos. Então, ainda é um caminho que a polícia precisa esperar para juntar todas as peças. Importante lembrar que, nesse momento, todas as pessoas que estão sendo ouvidas, elas estão sendo ouvidas como testemunhas. Não há por que, nesse momento, de acordo com o delegado, tratar alguém como suspeito. Seria, de acordo com as palavras dele, injusto nesse momento. Então, são depoimentos que estão sendo colhidos de pessoas que estavam no local e essas pessoas estão sendo tratadas como testemunhas, tá, Neila? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Como a Maíra está falando, a polícia já colheu depoimentos de quem estava na casa, analisou imagens do condomínio. Se o Lucas foi, de fato, assassinado, quem fez isso já esteve na delegacia prestando depoimento. É o que a polícia acredita, né? Mas não tem como saber de nada até agora, não é isso? Não, não tem, Neila. São esses depoimentos que estão sendo colhidos. Pode ser que, inclusive, a pessoa, caso se confirme a possibilidade do homicídio que essa pessoa já tenha passado até pela delegacia, como nós dissemos, as imagens mostram que ninguém entrou e ninguém saiu do momento que esse grupo estava lá e do momento que o corpo foi encontrado. Portanto, são testemunhas. A gente conversou até com o delegado que ele explica melhor essa situação de quantas pessoas estavam na casa, qual é a linha de investigação, por que que agora a polícia está analisando tudo com muito cuidado. Vamos ouvir a entrevista. Foram sete pessoas que transitaram na casa, considerando o pai, a mãe e as quatro pessoas, perdão, com o Lucas, as quatro pessoas, o pai e a mãe. Seis pessoas, mais um, parece que mais um amigo que teria estado também na residência, mas que até o momento, como a gente costuma dizer e eu tenho dito, até o momento, nós não podemos dizer que aqueles moradores são todos suspeitos sob pena de praticarmos alguma injustiça com algum deles, mas estão sendo, sim, todos investigados. Porque, queiramos ou não, eles se viram no palco de um crime, no palco de uma tragédia onde um jovem de 20 anos foi encontrado sem vida, com várias perfurações no peito. Então, todos permanecem na condição de investigados. Mas nós temos uma imagem da residência, o local, os fundos da casa, realmente, eles possuem, esse fundo da casa, o lote, ele possui um mato um tanto quanto alto. É um local que está realmente abandonado. Nem os cães da casa, que são pequenos, costumavam ir a esse local. Então, na versão das pessoas que estavam na casa, eles jamais imaginariam imaginariam que o Lucas teria por opção ir para aquele local. Mas é o que nós dissemos, nós estamos analisando se ele foi para aquele local por vontade própria, se ali ele teria praticado algum ato contra a própria vida, ou se alguém o convidou para ir até aquele local e lá, seifou a sua vida. Então, isso tudo será verificado. Como dito no início, é um fato que é cercado de indagações. Então, o inquérito policial, ele é uma junção do trabalho da delegacia com a polícia técnico-científica. E nós esperamos que os dois consigamos produzir os dois de forma bem feita para chegarmos a um resultado justo, para conseguirmos aí ajudar na realização da justiça, fazer justiça ao jovem Lucas. Tá certo. E existem informações já sobre o velório do Lucas, Maíra? Temos sim, viu, Neila? Como a autópsia já foi feita, tudo que poderia ser feito pela polícia já foi realizado. Esse velório está marcado para hoje, para as seis horas da tarde no cemitério da Asa Sul, para que os amigos e familiares possam se despedir. A informação que nós temos é que depois desse velório, o corpo segue para o Rio de Janeiro, onde o Lucas deve ser enterrado.